Você é doido? O John é brabo mesmo, isso aí não tem dúvida. Não é mistério. Primeiro, antes que a galera falasse, ah, traz tal ingrediente, traz tal... Eu falei assim, BK, traz pra mim só o que eu preciso. Pau. Ih, ixi. Ixi. Pau, olha. Não, mas isso era pra você dar um salve em mim, né, brother? Não no BK, tio, tá tonto? Amigo de verdade é esse. Para de gracir e coloca na tela aí qual que é a... Nossa, aí, ó. Pau. Traz só o que eu preciso, pau.